Doutora, quais são as doenças reumatológicas mais comuns na infância? O termo doenças reumatológicas, ele abriga um número muito grande de doenças. São doenças muito diferentes, mais de 200 tipos de doenças, que tem como denominador comum a inflamação dos diversos tecidos, mas principalmente, que eu acho que é o que todo mundo sempre lembra, o tecido musculoesquelético, então as artralgias e as artrites, mas elas podem dar sintomas em qualquer sistema do corpo. Na infância, as doenças reumáticas mais comuns são a febre reumática, a artrite idiopática juvenil, que antigamente era chamada de artrite reumatóide juvenil, mas temos também o lúpus juvenil, a dermatomiosite juvenil, temos as doenças autoinflamatórias e temos umas condições não inflamatórias, como a síndrome de dor crônica, como a fibromialgia, a síndrome de amplificação dolorosa, a síndrome da hipermobilidade, são todas doenças reumatológicas comuns na infância. Quais são os sintomas mais comuns nessas doenças e como que é feito o diagnóstico delas? Como são doenças multissistêmicas, então o paciente pode ter virtualmente sintoma em qualquer localização, na pele, nos vasos sanguíneos, coração, pulmão, nas articulações, nos rins. Então os sintomas são muito variados. O que é importante a gente saber é que para fazer o diagnóstico das doenças reumatológicas não basta um exame laboratorial. É fundamental uma história clínica bem completa do paciente, saber todos os sintomas anteriores, a história familiar, um exame físico dos pés à cabeça, avaliando todos os sistemas possíveis e, em complemento, os exames laboratoriais. O que a gente recebe muito no consultório são os diagnósticos de reumatismo no sangue. São exames laboratoriais alterados na ausência de outros sintomas. Então isso traz muita ansiedade para os pais, para os próprios pacientes e na maioria das vezes não quer dizer doença. Então é importante associar a história do paciente, exame físico e os exames complementares antes de fechar um diagnóstico. E quais são as causas das doenças reumatológicas? Infelizmente, poucas doenças reumatológicas têm uma causa básica conhecida. A febre reumática, por exemplo, a gente sabe que está associada com a infecção de garganta, pelo estreptococos, mas para as outras doenças reumatológicas, vários estudos foram feitos e até hoje a gente não conseguiu chegar em uma causa específica para todas as outras. Então, infelizmente, a gente ainda não tem uma causa específica para elas. E quais são os tratamentos oferecidos a essas crianças que sofrem com alguma doença reumatológica? Como são doenças muito diferentes, o tratamento de cada uma também varia bastante. Só que o que é importante falar sobre o tratamento das doenças reumatológicas como um todo é que são tratamentos a longo prazo. São doenças crônicas, às vezes a cura e a remissão demoram para acontecer. Então, a gente precisa deixar isso claro para os pacientes, para os pais do paciente que precisa ter bastante paciência, que são doenças que demandam um tratamento bastante longo e que nunca vai ser um tratamento de um profissional. Toda doença reumática vai ser um tratamento multiprofissional, que vai envolver outras especialidades, hematologistas, ortopedistas, mas também fisioterapia, psicologia, terapia cognitivo-comportamental, para a gente abordar o paciente como um todo. E não só focar no sintoma e na doença que ele tem. Existe cura para doenças reumatológicas? Algumas a gente consegue atingir a cura completa, para outras a gente consegue atingir a remissão, sem sintomas, sem agudização, porém em uso de medicações. Então, o paciente consegue levar uma vida plena, normal, virar um adulto funcional, se ele conseguir seguir o tratamento à risca, todas as nossas recomendações. Então, talvez não tenha uma cura 100%, mas consegue viver uma vida normal, como as outras crianças em uso de medicação. Isso é possível. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto